Atenção mamães, esse talquinho faz sucesso com as crianças, não faz com as mamães? Eu fui muito criticada porque eu não usei esse talco na minha filha e falava nossa, essa criança não tem cheiro de bebê. Eu usava a maisena com chá de camomila, eu fazia um chá de camomila mais forte e misturava com a maisena para limpar a pele da minha filha porque essa belezinha aqui está sendo responsável por câncer no ovário em algumas mulheres. A empresa já foi punida por isso e agora vai tirar o talco, que tem presença de amianto no talco e vai substituir por maisena. Olha que interessante! Então, somos mulheres modernas? Já coloca maisena aí para o seu bebê, não precisa disso não. Então, curte, compartilha, coloca lá no grupo das mulheres. A gente precisa propagar notícias boas e saúde. Um grande abraço!